Flam, 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 flam. Lá, 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 sininhos de Belém. Mate o sino pequenino, o sino da Lenão. O Igor mendigo faz o isto a pintão. Ó, que lindo! É Natal! Merry Christmas! Êêê! Merry Christmas! Reunimos dois personagens que figuraram de modo um pouco mais secundário em 2019 no Lobo Treta, eu admito. Mas que estão no nosso coração. Lena, que está desde o primeiro vídeo. Lembra, Lena? Lembro. Quando nós começamos esse sonho. E vamos fazer um Stop de Natal! Stop! Sem roubar. Natal. Não roubo nada. Há possibilidade de roubo? Eu roubo qualquer coisa? Não. Nós vamos fazer um Stop natalino, tá? Celebrando essa data tão linda que vocês comemoram e a Raquel não. Porque a Raquel não comemora o Natal. E ela fica bem brava quando assompeu o Natal. Ó, tá puta já. Eu fico puta que você fica me querendo me colocar no vídeo de Natal e toda vez eu tenho que falar a mesma história pra você que eu não tenho história de Natal. Não, a gente ia gravar um vídeo histórias de Natal. Aí ela mandou bruxa no WhatsApp. Eu não comemoro o Natal! Eu não vou fazer o... Eu não tenho história! Eu faço isso todo ano pra você. Então, pronto. Apesar dela não comemorar o Natal, nós comemoramos e faremos agora um Stop natalino. O Stop é o quadro que mais bombou em 2019 no Lobo Treta. Ideia minha. Ó, você jogou Stop, Lena? Não. Nunca jogou Stop? Então deixa a folha de assim, aí vai ser maravilhoso isso aqui. Você vai... Vamos ter quantas? Cinco? Faz assim, ó. Cinco? Cinco, né? Cinco categorias. Todas as categorias vão ser natalinas. A gente vai pensar em coisas que a gente quer, tá? Nomes de renas de Papai Noel. Acho que apelidos de Papai Noel são bons também. Como ele é carinhosamente amado pelo mundo afora. Comidas de Natal? Cara, eu conheço bem isso aí, porque eu fiz superchefe celebridade na Ana Maria Braga. Eu lembro de muitas, muitas comidas natalinas. É feio, né? Muito bem, tá? Ixi, doenças natalinas. Doenças natalinas. No Natal, várias pestes acontecem. Doenças natalinas. Espera aí, Lena, tem alguma categoria que você gostaria de colocar aqui? Falta a última. A minha fecha ainda não caiu, legal. Presentes de Natal. Funciona assim, Lena, a gente vai eleger uma letra, sei lá. Ah, aí temos um tempo, temos um tempo, que é... Ah, nomes de renas com A, apelidos de Papai Noel com A. Ai, desculpa. Atende, atende. Desculpa. Desculpa. É cobrança. É cobrança. Então funciona assim, ó. Suponha que a letra seja A, nomes de renas. Vai ter A, Astolfo, A, e quem completar em tempo recorde, fala stop. E no que falou stop, a gente vai comparar uns com os outros, tá? Mas quantos nomes são? Um só ou quantos você conseguir? Um só. De cada, um de cada. Nossa, tá? Qual essa? Que letra aqui? Cada um dá uma, vai. T. T de tatu? T de tatu, o nome... Stop! Stop, para, 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 para. Parou, parou, não, não, não. Pode terminar assim, pode terminar. Não, 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 pode terminar nada. A regra é stop no mundo inteiro. A próxima eu pego ele. A próxima eu pego. Stop é stop no mundo inteiro. É que eu fiz só lá na rena, eu não sabia que eram todos. Agora eu já entendi isso. Mas não dá para entender o que vocês querem, por isso... Ah, não, eu sei, a minha letra é minha, vamos lá. Nomes de renas. Tosfaldo. Tosfaldo? Tosfaldo, o reino que conhece? Tem uma rena chamada... Tem uma rena chamada Tosfaldo? Tem uma rena chamada Tosfaldo? Tem a terceira rena. Muito bem, e você? Tami. Tami? Minha amiga chama Tami. Cada um bom nome que quer. É a mais nova. A mais nova que é a que mudou de sexo. Exatamente. Renda transexual. A rena trans. A minha rena é a Tartufo. Tartufo é uma rena muito poderosa. Apelido de Papai Noel? Toninho. O meu lá de casa, o apelido dele é Tetel. Tetel? O meu é Tio Noel. As pessoas chamam... O Papai Noel pode ser Tio Noel também. Não, não pode. Se ele é Papai Noel, ele não pode ser Tio Noel. Nossa, mas peraí. Você acha que Papai Noel não tem uma família? Zero. Zero. Mas é apelido de Papai Noel, não da família do Papai Noel. É, ele dá tudo zero. Mas peraí, o Papai Noel certamente teve a Mamãe Noel. Olha a coisa assim. Se o Papai Noel teve a Mamãe Noel, ele fez filhos. E aí o sobrinho do Papai Noel chamou ele o quê? Oi, Papai Noel. Não, é de Tio Noel. Zero. Zero pontos. Eu posso me dar zero aqui? Eu vou arrasar. Ou mais fácil, você errou. Tá bom, vai. Comidas de Natal. Não lembrei. Rabanadas. Rabanada não era com... Tem que ser com T. Tem que ser com T. Ah, caramba. Eu falei, eu falei rabanada, mas eu coloquei outra coisa. Tabule. Tabule é uma delícia. Tabule é uma delícia. Trufa natalina. A trufa natalina é uma das coisas mais gostosas, entendeu? Tem a trufa negra, a trufa branca e a trufa natalina. Vai. Doenças natalinas. Tosse rena... Renal. Tosse renal. Taganeira. 50 pontos. Foi muito bom. Taganeira com T. Até eu daria 50 pontos. Taganeira. Taganeira, claro. Claro que sim. Muito bom, eu achei bom. Tétano. Tétano é uma das piores doenças de pegar no Natal. As pessoas pegam muito tétano, muito tétano, arrumando as árvores de Natal, porque aí pegam os enfeites que estavam guardados há muito tempo, aí se espeta, pega tétano. É verdade, é verdade. Muito bem, é doenças, é presentes ruins. Talco peniano. Talco peniano. É um bom presente. E você? Toalha de banho. Toalha de banho, maravilhoso. Toalha de banho no Natal. Tem gente que só dá isso, toalha de mesa, toalha de banho. Toalha de banho, toalha de banho. Um presente ruim natalino, tartar. O que é tartar? O steak tartar, você dá um tartar para a pessoa. É a comida. É a comida. É a comida. Não, não, desculpa, zero. Não, porque zero. Você pode roubar. Você pode roubar. Eu ficaria puto se eu ganhasse de Natal um tartar. Espera aí, espera aí. Está aqui seu presente. Aí vem assim, embalado dentro de uma cumbuca, um tartar. É a comida. É a comida natalina. Uma conversinha rápida. Uma minutinha da sua feita. Pode roubar? Tá bom. Se você quiser me dar zero, beleza. Você fez quantos pontos? 40? Quanto pontos você fez? Cada um dá 10. Não, a galera fez 50 na taganeira. Não, não, ela fez... 10, 20, 30, 40, 50. Eu fiz 50 também. Você não fez 50. 10, 20, 30. Esse aqui é zero, esse é zero. Você não sabe contar, é 30. Na taganeira. Por que a taganeira vale 50? Porque eu sou a diretora do canal e eu falo quantos pontos cada um ganha. Por isso. Mas eu sou o dono do canal, beleza. Você fez quantos? 70. 70 pontos. Coloca lá. Eu fiz 30 pontos. 40. Vai ter prenda de Natal? Não vai ter não, palhaço. Próximo, vai, Natália. H. H, meu Deus. Ai, Natália, vai. Stop, parou, 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 parou. Parou, parou, palhaço. Nomes de renas. Renan. Renan, renan é bom. Hipnose. Hipnose, é uma boa rena. Hipnose, rena com H. A presença de Papai Noel? Higuinho com H. Rho, rho, rho. Rho, rho, rho. Rho, rho. Não é com H? É com H. Rho, rho, rho. Rho, 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 rho. Chegou. Chegou. Aperilho do Papai Noel, homem do saco. Homem do saco, porque muita gente não sabe o nome dele. É, homem do saco. É verdade. Homem do saco é um nome forte. Homem do saco, é. Muito bem, comidas natalinas. Rho, rho, rho. Rho, 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 rho. Aliás. Rho, 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 rho. Quanto dá de ponto pra ela isso? 10. Mas ela copiou do meu, só que a gente vai escrever exatamente homus, tá? Oxe, eu vou saber que você escreveu o homus. É, você escreveu o homus, por que quem escreveu primeiro o homus? Não coloquei comida. Doenças natalinas. Hepatite C. Puts. Hepatite? Hepatite. Mas a sua é qual? Então, deve ficar aqui. É, alimentação. Alimentação é hepatite A. Eu coloquei hipnose natalina. A hipnose natalina é uma das piores doenças que podem existir na vida, a hipnose natalina. Zero pontos. Não, sem pontos. O quê? Sem... Hipnose natalina. Zero pontos. Eu já tive hipnose natalina, é terrível. Eu esqueci desse. Zero. Saco. Presente ruins? Hóstia sagrada. Hóstia sagrada é o símbolo do cristianismo. O Natal é uma lembrança de Cristo. Mas é um presente ruim, né? De presente. Eu coloquei tartar no outro e tomei zero. Ela bota hóstia sagrada e vai dar quantos pontos pra ela? 40. Que que é isso? Que palhaçada. Eu coloquei um presente que eu acho que é ruim. Homens nus. Gente. Isso é presente? Tem gente que fala, tá aqui um presente. Você gostaria de receber um homem nus? Aham. De que maneira? No namorado, por exemplo. Bom, vamos computar os pontos. Papai fez 40. Alena fez 70. Presenta. Presenta. Você fez 300? Letra. Letra. Careca, manda uma letra. A. Tá. Estop. Estop. Primeira vez que eu falo stop. Vai, zero, 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 zero. Eu falei de primeira. Para, que que é... Onde que você conseguiu fazer? Cinco de uma vez, palhaço. É, ah, eu treinei. É. Nome de rena. A Relia, rena da alegria. Amada. Amada. Amada por todas. É aquela rena que caga e a mãe vem empabunda? Não, é amada por todas. É a primeira. A principal que carrega o bonde. Eu coloquei a Relia, a rena da alegria. E você? É, nome de rena é Firmino. Firmino? Não é com A? Lena, é com A. Lena, tem pontos para você. Ah, para, palhaça, por quê? Não. É com A. É com A. Por que Firmino? Acho que eu escrevi uma coisa ali. Faz assim, ó. A, Firmino. Isso aqui é o A. Não era nem Firmino que eu tinha escrito. O que eu tentei escrever com a rena era Artemis. Apelido de Papai Noel. Apelido de Papai Noel? Amoeba. Amoeba? Sim. Amoeba é uma... Amoeba. Amoeba, a massinha de brincadeira. Apelido. Eu nunca ouvi o Papai Noel ser chamado de Amoeba. Olha lá, viu Amoeba. O meu apelido é o quê? Igor, me diga. Não tem nada a ver. Eu botei um A aqui. Todo mundo está vendo que isso aqui é um A, né? Ai, papai. Arthur. Ah, não pode ser Arthur? Arthur. Então, não tá ruim, diz o seu nome. Não, mas... Zero ponto. Que zero ponto? Ô, Raquel, eu tô ficando irritado que você tá me... Só botando no vídeo, tá? Arthur. Arthur é o apelido de Papai Noel. Não, é o apelido. Claro que é. Menos seis pontos. O quê? Menos dez? Comidas de Natal. Ameixa. Ai, finalmente uma coisa verdadeira, e você? Almoço requentado. Muito bom. Legal. 100 pontos. Coloquei assado de Natal, que também vai ganhar 100 pontos, Jaqueline. 10. 5, porque é assado. Oi? É, agora é doenças natalinas. A abstinência é alcoólica. É uma doença natalina, concordo com você. A Natalia não tem. Muito bem. Eu coloquei assepsia. Aflição estomacal. Aflição estomacal. Isso é gravíssimo. Você já teve? Nossa, linda. Caralho, caralho. Eu coloquei assepsia porque é uma marca de produto pra espinha. É uma doença. É tipo um azia, né? A assepsia é um remédio. Doença... Zero pontos. Remédio, doença. Mas dentro do Natal, ganhar uma assepsia é uma doença, entendeu? Zero pontos. Não, senhora. Ganhar uma assepsia é uma doença. Não tem problema, linda. Eu ganhei mil no assado de Natal. Espera aí, espera aí. Você pode falar o que você quiser? A edição vai colocar os pontos que a edição acha que você tem que ganhar. Está gaguejando, Pugliese? Menos 30. É? Não vê que não tem. Não, senhora. Não, senhora. Assado de Natal eu ganhei mil pontos. Vai, você vai colocar menos 30 pontos. Muito bem, vai. Presentes ruins de Natal. Arco natalino. Como isso é um presente ruim de Natal? Ah, você vai ganhar isso pra quê? Você já tem na sua casa. O que é um arco natalino? Aquele negócio que você coloca na porta, assim... Isso é um presente ruim? Isso chama guirlanda, exatamente. Não é arco natalino, palhaço. Não tem isso, não. Ah, em Ferraz é arco natalino. Em Ferraz é arco natalino? Inclusive na quebrada. Você não colocou nada. Eu coloquei avestruz, que é um presente péssimo. Dá um avestruz pra alguém num Natal. É péssimo, mil pontos. Aqui a gente tem que se virar, né? Eu coloquei aspremedor de frutas. 30 pontos. Não viu o que fazer? Não viu o que fazer? Eu coloquei um aspremedor. Aqui, aqui. Eu não sei somar. Depois a Raquel some pra mim. Ó, 10. Ó, brincadeira. 10, 0, 0, 10, 20 pontos. Não. 20. 120. É. 350. 470. 7 mil pontos. Caraca! Uhul! 7 mil pontos. Lembra que essa rodada, essa rodada aqui é a rodada do patrão. Então, eu tinha feito mil, duas mil, três mil. Quando você faz a rodada do patrão, você triplica. 9 mil pontos. Aí, faz a rodada de três. 3, 0, 9. Se você começar a lembrar a turma que essa é a rodada do patrão, a turma pode começar a lembrar que esse é o mês do 13º. 14 mil pontos. Em primeiro lugar, a Leda. Segundo, Ligo. Oi, palhaça! Não, senhora, não perdi. Eu ganhei em primeiro lugar? Eu não cheguei na frente nenhuma vez? Não, que bom! 7 mil pontos já fez aliança, parabéns! Uhul! Parabéns, Lê! Que que é? Que que é? É Natal! Ó, cegou a Lena, cegou a Lena! E a gente segue esse vídeo cantando pra você. Grandes Cânticos Natalinos com Lena! Vai, Lena! Vai lá! Estrela!